Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desce a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje tô...